A vida pode ser entendida olhando para o passado, não por nostalgia, mas por reconhecimento e gratidão. Ao mesmo tempo, só pode ser vivida olhando para a frente, vislumbrando o futuro que nos espera. O passado, no entanto, foi determinante para eu chegar aqui, no meu melhor momento. Ele transformou experiência em ensinamento. Desde a seleção da doadora, a gestação do embrião. Da gestação ao meu nascimento. Do berçário, esse ninho de sonhos, passando pelo bezerreiro, recria até me tornar uma novilha. Em todas as etapas, percebo que o tempo me foi determinante. Sem ele, não haveria o amadurecimento de tanta paixão, tanto carinho em todos os processos e todos os progressos. A forma mais justa de retribuir tudo isso à minha maneira e demonstrar tudo o que sinto é me manter bela e produzindo muito leite. Gosto dos elogios que as pessoas me fazem. Aumenta minha responsabilidade e certeza de que estou no caminho certo. Deixo na fazenda uma filha, uma nova geração, que carreguei em meu ventre e continuará a jornada. Aqui na Santa Luzia, todo dia, oito novilhas como eu dão vida a oito novas bezerrinhas. E seguimos nossa jornada. Agora, vacas parilhas. Daqui pra frente, passo a fazer parte de uma nova categoria. O das famosas vacas girolando Santa Luzia, o berço atemporal da tecnologia. Cumprindo minha missão de produzir este alimento completo que alimenta crianças, jovens e idosos. Retribuindo tudo de bom que fazem por mim e por minha geração de vaquinhas. Tenho muito orgulho de ajudar a escrever essa história. E ficamos ainda mais honrados quando somos selecionados para participar do leilão girolando Santa Luzia. Sair daqui para ganhar um mundo, viver novas experiências e perceber que a minha genética contribui para a evolução de outros rebanhos. E agora entenda que o final de uma jornada é sempre o começo de uma nova etapa. Abra o seu coração que estou chegando.